Música Começando mais um vídeo, estamos aqui no camping Agora já é finalzinho de tarde, a gente ficou por aqui mais um dia Ficamos organizando, trabalhando um pouquinho, fazendo algumas outras coisas Descansando também um pouco A sua tá lá em cima e é isso, já tomou até banho hoje Já tomei banho hoje, é garantir meu banho do camping Porque a gente tá partindo pro próximo destino É isso aí, hoje a gente vai provavelmente dormir no parque aqui da cidade Que a gente mostrou no último vídeo Então se você não viu o último vídeo, já dá uma conferida lá Porque nós estamos viajando em 4 pessoas dentro do Motorhome Tá sendo eu, a Su, o Dani e a Gabi que estão lá na frente E também dois cachorrinhos, né? A Alca e a Amora que é o cachorro deles É isso aí, agora o Henrique Vamos começar esse vídeo com o Henrique voando E é isso aí, roda a vinheta, bora tentar voar hoje E também conhecer um pouco mais, bora lá Uh! E pra começar o ano bem A ideia hoje é tentar voar Eu já deixei meu equipamento aqui fora Pra quem tá acompanhando nossos vídeos há mais tempo Eu tô aprendendo a voar E agora vai ser um dos primeiros voos que eu vou tá fazendo Mas agora solo mesmo, sem ninguém Sem instrução, sem nada E eu vou voar aqui em Mendoza Já conversei um pouco com outros pilotos daqui Já fui ali no local de decolagem Entendi um pouco mais como é que funciona aqui Então é isso aí, bora organizar aqui as coisas Jogar pra dentro do carro Ir pra lá e ver se vai dar certo Pra gente achar um lugar bem legal depois pra dormir Pra gente descansar essa noite aí E amanhã conhecer um pouquinho mais da região Gente, a gente tá aqui num posto de gasolina Porque a gente veio comprar a caixa de isopor Já que a gente tá sem geladeira E a gente achou no marketplace do Facebook Sim, 700? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lito, onde você vai? Aí está Obrigada Nós somos do Brasil? Do Brasil? Sim De vacaciones? Sim Lito, graças Tchau, tchau É gigante a caixa, sério E essa caixa de vacina aí, Daniel? Meu Deus Meu Senhor do céu Galera, vamos parar lá Vamos pensar que nós estávamos roubando vacinas Eu achei que era menor a caixa Meu, que grande, cara Nossa, velho Vou ter que comprar outra agora Cheguei aqui no local de decolagem Vamos ver se vai dar certo Tá sem vento nenhum Eu nunca decolei sem vento E também nunca decolei sozinho, sozinho Sempre foi com a instrução do meu instrutor, né? O Du E agora eu tô sem ninguém aqui, sozinho E conversei com alguns pilotos aqui Mas tá zerado de vento Então vamos tentar Tá final do dia, tá? Tudo certinho pra voar Só realmente agora vai depender da minha capacidade O que vai ser bem difícil E também da minha coragem Porque querendo ou não Tô morrendo de medo de voar E ir num lugar totalmente diferente Sempre eu vei num litoral Agora eu vou voar no meio das montanhas Pra quem entende de paramotor, de parapente Essas coisas Sabe que é bem diferente Então isso tudo Vamos ver como é que vai se sair Tomara que dê certo Vamos lá se preparar agora Se acalmar, focar e voar Isso é legal passar pra vocês Que assim, eu também tenho medo Todo mundo tem medo É normal A gente tem que superar as barreiras Cada dia mais E hoje, se Deus quiser Se tudo der certo Eu vou conseguir superar mais uma barreira minha E se não der certo Paciência Bola pra frente Ainda nessa viagem Quero superar E voar em vários lugares Levanta a distraça Meu Deus do céu Jesus Christ Jesus Christ Cara, na segunda passada aqui eu chorei Chorei lá no alto De emoção Realmente surreal Primeiro voo solo, solo, solo Sem instrução Quase bati no arbusto na ida Quase caí aqui na volta Mas tá tudo certo Tô bem Foi divertido pra caramba O voo da vida é animal demais Depois do voo Ainda conseguimos fazer nossa caixa ficar menor né Su? É, a gente acabou trocando nossa caixa Por uma menor Porque no ano novo a gente utilizou essa menor aqui no camping Então a gente trouxe a grandona Que olhando a foto parecia ser pequena Mas meu Quase o tamanho do banheiro Muito grande Então a gente trocou E agora sim tá com uma caixa ideal Olha aí galera Aqui tá a caixinha Agora ficou bom o tamanho Gostaram? Melhorou né? Tops Aquela rola tava gigante Nossa, acho que cabia eu e a Gabi dentro E ó, viemos aqui ó No camping Galera E ó, só agradecer todo o povo aí do camping Muito massa né Quem vier aí ó Emendonça fica nesse camping Vamos ver aqui o nome Muito bom Não vou falar o nome que é meio difícil Mas é camping Mangruxo Muito bom Indicamos É nóis, tamo junto Bora achar nossa casa pra dormir Acho que vamos dormir no parque Bora Comprar gelo agora né Pra ter uma água de volta Ainda estamos sem inversor É Chegamos na nossa casa de hoje E galera Que casa hein Lugar incrível Estamos agora no coração do parque General San Martin Então tá muito bonito aqui E aqui tá rolando uma janta Isso aí A gente tá fazendo empanadas Com a massa argentina Aí ó Deixa eu mostrar aqui ó A gente sempre fazia lá em Alcalapate Lembra Su? Nossa A gente fazia nas cabanas E aí a gente tá fazendo com carne moída E com queijo Aí a gente primeiro fecha Como se fosse um pastel né Su? É e aí bota no forno Já tem os de queijo quase ficando pronto no forno Olha as empanadas Logo tá pronto o nosso forno Tá top hein Su? Tá top Tá funcionando Empanada pronta Agora vamos comer Meu deu um monte gente Deu Vinte e quatro Vinte e quatro Um monte Vai dar pra hoje e pra amanhã Da câmera amanhã É da câmera amanhã Mas tá bom Olha aí ó Tava com saudade da empanada Meu muita saudade Mas fazia direto 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 Pelo que a gente viu Aqui na cidade tem um local chamado Electrofuentes Aí a gente ligou pra lá E tem algum inversor Eu não sei se é um inversor de qualidade Realmente não deu pra saber Mas eu vou comprar um inversor de 1500 watts Que ele é um inversor ali que tá custando mil reais Ele é bem caro infelizmente Mas a gente vai deixar ele como reserva também E vamos ver se ele consegue tocar tanto a geladeira Quanto também as nossas tomadas E a gente vai acompanhando aí nos próximos dias Se der certo Ótimo Se não der Paciência Aí pelo menos ele vai dar como inversor Pelo menos pras tomadas E a gente mantém aí Utilizando aqui o nosso coolerzinho Olha aí Tá bom puxar o preguê? Olha só Ah pra ficar com o encostinho com o pé né Ai gente Faz parte Meu a gente esperava que o inversor não ia dar problema Só deixando claro aqui também Que o pessoal da usina deu suporte total Eles queriam até enviar pra nós um inversor novo pra cá Mas por conta do atraso Que tipo ia demorar vários dias né Porque a gente já tá saindo dessas cidades também Então a gente optou em eles enviarem direto pro Brasil pra nós E a gente vai pegar o nosso inversor depois lá E devolver esse que a gente tem Então nesse caso ainda tava na garantia Tá tudo certo E a gente vai tá basicamente só trocando de inversor Esse novo inversor a gente vai tá utilizando agora nos próximos dias Como reserva mesmo E depois mais pra frente a gente vê o que a gente faz A gente já viu que é muito complicado ficar sem geladeira né Porque aí você não consegue armazenar tantas comidas Então você acaba gastando mais né Que as vezes você vai no mercado e ele tá mais em conta Então você já compra as coisas tudo ali Agora infelizmente a gente não tem como levar muita coisa E é isso aí então Bora lá buscar o inversor Ainda não fomos comprar o inversor A gente parou já pra sacar dinheiro Já aproveitamos também Fomos no mercado pra gente almoçar E olha só galera Deixa a gente mostrar aqui pra vocês A gente comprou essas coisas aqui Deu 50 reais E olha só que legal Que é o tamanho da garrafa É uma garrafa pequena ó E isso eu nunca tinha visto Então a gente já comprou dois aqui Pra gente experimentar E galera Daí a gente comprou um negocinho de maçã Que a Su gosta E já aproveitamos também Compramos aqui no A gente foi nesse supermercado Que é o Vea Esse aqui ó E olha só que legal Eles já tem raviolis aqui pronto E já tem também Uma empanada aqui pronta Esses dois juntos aqui ó Deu 10 reais Então tipo assim Eu e a Su a gente come pouco Então a gente vai dividir no meio Vai comer agora E poxa Com 10 reais A gente vai conseguir comer Uma baita alimentação E que nem a gente tava falando né Isso aqui tudo foi 50 reais Somente no Brasil Um vinho Ainda meia boca É 50 reais Então assim A gente tá bem feliz Tão aproveitando Comida tá sendo uma das coisas Mais incríveis da Argentina né Muito barato É muito barato E como a gente come pouco Até às vezes é mais fácil A gente comprar assim né Que eles fazem na hora Eles vão servindo Tu vai escolhendo quantos Que tu quer e tudo mais É muito legal pro peso É se a gente não tivesse comprado Os vinhos Teria sido menos da metade do preço Seria não a ser os pesos tudo Isso mas os vinhos Vale muito a pena né É pra quem gosta né Nossa é um baita jantar A gente disse Um baita almoço Porque é um vinho Mais um ravioli ali Mais uma milanesa Por 30 reais É só que agora Nós não vamos poder tomar o vinho Só a noite É a noite É a noite E aqui a gente também comprou o saco pro lixo E é isso aí então Tô mostrando hoje um pouquinho pra vocês A nossa rotina aqui por trás A gente não tinha mostrado ainda A rotina do viajante mesmo Então tô mostrando aqui pra vocês Um pouquinho da nossa rotina E vamos aproveitar agora Já vamos sair daqui E vamos lá buscar o Daniel Gabi E depois comprar o inversor Achamos uma rua perfeita Su Meu A rua é só de coisa eletrônica Olha Comprei aqui uns negocinhos Já pra colocar na tomada Ali que precisa Tem várias Ó Casa de elétrica Casa de elétrica Casa de elétrica Deixamos a vã ali O Dani e a Gabi já estão ali dentro Então se precisar de tirar Eles tiram O carro Vamos ver aqui Em um lugar já chamo Então tipo Eu só tô procurando Só tô procurando valor E também agora Uma marca de mais qualidade Que eu tô com uma na cabeça Mas vamos ver Se eu não achar Eu vou comprar aquele inversor mesmo Mas que importante Que eu já chamo Uhul Temos inversor Deu certo Valeu a pena Muito procurar hein Galera Pegamos pela metade do preço Praticamente Pegamos por 600 reais E aí ó Tá aqui ó De 1500 watts Se pá vai tocar geladeira também Vai fazer o teste né E agora a gente comprou um cooler Pra ventilar também Dentro da parte elétrica Mas é tudo certo gente Olha galera Esse daqui foi o inversor Que a gente comprou Dessa marca aqui ó Pelo que a gente viu Ele parece ser bom Por conta da caixa Também a gente viu Achei também pelo manual Que veio E também pelos acabamentos Que vieram aqui de dentro né A gente tava dando uma olhada Vou se tirar da caixa Ó inclusive fora da caixa Olhando aqui ó Aqui ficou a parte da Da eletricidade né Onde conecta O on e off Tem aqui também A parte do USB E aqui também O positivo e negativo Ele parece ser muito bom Tem um cooler aqui também E o acabamento Se parece ser bem bom Então a gente vai realmente testar E pelo que eu pesquisei na internet Essa marca aqui Parece ser boa também Então vamos colocar ela aqui Pra funcionar No lugar do nosso Por enquanto E depois a gente Volta a utilizar esse daqui E é isso aí Bora instalar um inversor 7h20 Horário de postar vídeo no YouTube Falta muito pouco Vamos aproveitar e testar Já tá carregando rapaz Aí sim O inversor tá funcionando Ficou no mesmo lugar do outro Olha aqui ó Ficou idêntico aqui O mesmo tamanho inclusive Eles eram do mesmo tamanho Muito parecidos E aqui embaixo A gente só acrescentou também Um coolerzinho A gente colocou esse cooler aqui Porque Mais pra segurança A gente tinha na Kombi Não colocou na van Não tava aquecendo quase nada Mas a gente resolveu Colocar mesmo assim Pra tipo Vai que aquece Vai que a uma coisa Na Kombi a gente tinha E nunca deu pau Então Não é que eu te adoro Colocamos aqui também Pra uma segurança a mais Mas tá aí ó Tem um coolerzinho agora Já tô sentindo o arzinho Saindo no pé aqui Bora postar o vídeo no YouTube E é isso aí minha gente Agora com o inversor no lugar Tudo funcionando Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Que ainda tá inscrito E comentar o que você achou Desse vídeo aí embaixo Um forte abraço Até a próxima Eu fui Foi Vamos Valeu gente Tchau tchau Até o próximo vídeo Agora temos água gelada Uh Tchau Tchau